Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. Uma mostra de cinema traz para Sergipe um novo jeito de assistir a sétima arte. A Casa Curta se trouxe uma programação diferente a Aracaju, o Live Cinema. Bom, surgiu de nossas observações. A gente sempre olhava primeiro alguns festivais dedicados ao tema, como o Video Brasil, que era um festival tradicional de videoarte, mostravam videoinstalações e recebia várias obras nacionalmente e internacionalmente. Depois a gente viu que tinha um projeto chamado Live Cinema, que acontece no Rio e em São Paulo, está na sétima edição, e a gente começou a pesquisar sobre o que seria esse novo movimento de performances, de instalações, de videoarte, e que a gente queria também entender e que queria trazer um pedacinho desse movimento para que a gente pudesse dialogar, intercambiar e poder, quem sabe, num futuro próximo, poder executar aqui também. O Live Cinema traz um estilo alternativo de audiovisual, a videoarte, que iniciou no exterior na década de 90. Já é bastante praticada nas principais cidades do sudeste do Brasil e agora chega a Sergipe. Live Cinema é uma apresentação audiovisual onde as imagens, o som e a luz, no caso da minha performance, são todos manipulados ao vivo diante da plateia. O que significa? Eu tenho um banco de imagens, mas que eu posso alterar ele ali ao vivo, em tempo real, de acordo com o que eu vou sentindo. Quem faz parte do meio audiovisual ficou empolgado com a possibilidade de ter contato com essa forma de arte. E vídeo experimental sempre foi uma área que me interessou muito, desde o começo, e ter contato com esse estilo de cinema aqui em Aracaju também me despertou muita curiosidade. Outros compareceram só por curiosidade. Eu espero que atinem a minha expectativa, que seja tão interessante quanto me falam que seja. A maioria dos presentes, na verdade, nem espera pela experiência artística que estão prestes a viciar. O Live Cinema promete uma experiência única, que provoca todos os sentidos. Luiz Duva foi o artista que abriu as exibições do Curta-se Live Cinema, com a obra Storm, uma performance que faz muito sucesso no Brasil. Storm é uma composição audiovisual que propõe um embate com o desconhecido. Então eu parti de uma série de expedições que eu fiz à costa inglesa, em busca de tempestades. Eu via a previsão do tempo e sabia que daqui a dois dias vai ter uma tempestade, era inverno, em tal lugar. E eu ia sem saber o que ia acontecer. Teve dia que eu fui e achei uma tempestade. Teve dia que eu fui e estava sol, mesmo sendo inverno. E eu comecei a entender que o que me interessava não era em si se eu ia encontrar uma tempestade ou não, mas o que eu sentia indo de encontro à tempestade e ficando ali de encontro com o desconhecido que estava à minha frente, que era o mar e o horizonte marítimo em inglês. E daí eu comecei a pensar como é que eu poderia traduzir isso em uma performance audiovisual para que eu pudesse propor ao público que está dentro dessa performance também esse mesmo sentimento. Então eu fiz um trabalho que é uma composição audiovisual na qual eu manipulo e trago a natureza como sendo um personagem ativo diante da história que eu conto. Outra preocupação é criar um ambiente imersivo. Então a sala é escura e eu uso muita luz estroboscópica na plateia e no vídeo para que a plateia perca o seu estado sensorial normal de equilíbrio e possa entrar no audiovisual. Essa é a minha proposta, que a pessoa consiga experimentar o audiovisual fisicamente e possa ter uma experiência de audiovisual expandido. A gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Vestibular EAD Unite 2015. A chance que você queria para conquistar um diploma e mudar de vida. Com o curso superior à distância Unite, você tem mais chances de conseguir o emprego que tanto deseja. São várias opções de cursos e o diploma EAD Unite tem o mesmo reconhecimento de um presencial. Você ainda pode ingressar com a sua nota do Enem. Vestibular EAD Unite 2015. Corra! Últimos dias de inscrição. Até 10 de dezembro no site unite.br Música Música Legenda Adriana Zanotto